Vereador de Paranaíba, preso por abusar da neta de 9 anos, é caçado por quebra de decoro parlamentar. A defesa diz que deve recorrer da decisão na justiça, alegando que houve ilegitimidade da denunciante e a condução do processo no legislativo. O Alex Santos tem todos os detalhes, põe na tela do TVC. A Câmara Municipal de Paranaíba caçou o mandato do vereador Nelo José da Silva por quebra de decoro parlamentar. A sessão foi realizada na quinta-feira com 12 votos favoráveis à perda de mandato. De acordo com a denúncia, o parlamentar é suspeito de abusos à neta de 9 anos. Nelo teria direito a participar da sessão por videoconferência, mas a defesa acabou solicitando que ele não participasse como forma de prefeita. A sessão foi pública, mas também ocorreu com algumas restrições, como por exemplo o número de pessoas na Câmara Municipal, a proibição do uso de celulares, assim também como manifestações de qualquer natureza. Ander Kleine Queiroz, do Podemos, não participou da votação. A parlamentar é parte denunciante, sendo então substituída na sessão pelo suplente, Júnior Tomás, também do mesmo partido. Já o vereador Paulo Borges, o bodinho do PSDB, como parte interessada no processo, também não votou na sessão. Além da perda do mandato, como vereador, Nelo também perderá os direitos políticos por oito anos, ficando então impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público durante todo esse período. Nelo estava afastado compulsoriamente e sem remuneração desde o dia 14 de março de 2022, pela mesa diretora da Câmara de Vereadores de Paranaíba, quando foi então decretada a prisão preventiva pela Justiça. Paulo Borges, o bodinho, ele assumiu a suplência do partido após o afastamento do vereador. A defesa técnica do vereador disse que já era esperado o resultado, pois a Câmara atenderia os anseios populares e também deve recorrer da decisão na Justiça, alegando que houve ilegitimidade da denunciante e também em relação à condução do processo no legislativo.